Greve na FUNAI, é isso mesmo. Ontem aconteceu uma assembleia com os servidores da Fundação Nacional do Índio, aqui da capital amazonense. Inclusive, eles se reuniram aqui no auditório do órgão e decidiram aprovar uma greve que acontece nessa quinta-feira. A paralisação vai ter duração de 24 horas e faz parte de um ato nacional que tem três reivindicações. A primeira delas é melhores condições de trabalho. A segunda é justiça pelo indigenista Bruno Araújo, que era servidor da FUNAI e que, infelizmente, foi morto dessa forma tão cruel como o Brasil e o mundo inteiro acompanhou no Vale do Javari. E a terceira reivindicação dos servidores da FUNAI é a saída imediata do presidente da Fundação, que é o Marcelo Xavier. Por conta disso, houve aqui uma reunião com o sindicato dos servidores públicos federais e foi feita uma votação por 19 votos a 3. Eles aprovaram e decidiram aderir a esse ato, a essa campanha que vai acontecer em todas as capitais brasileiras e também no Distrito Federal. Além da paralisação de 24 horas, haverá aqui um ato simbólico em frente à sede da FUNAI, que fica na Avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro sul de Manaus. Vai ter carro de som, vão distribuir panfletos justamente exigindo justiça e investigações profundas sobre o que aconteceu no Vale do Javari.